Eu só não tenho nem vergonha na cara, pieto. Morrendo. Mais que eu. Não, eu vou cair aqui. Não dá nada, pieto. Não vai. Todo mundo morre um dia. Me papou, querido. Tá louco? É verdade, pieto. Eu tenho que desfilar com os cafés pra parar os tiros. Pra você ver, cara. Desconheço. Não, dá pra play no começo. Caguei pro sistema. Vamos play. Vai. Ah, porque eu achei que eu caí mais longe, a gente já disse que cai aqui. Eu só vi o trajeto, só eu nem vi da onde vinha, ou da onde ia. Eu só fui. E a bala. Bala. Piara, relaxa. Se tu morrer, eu tento reviver. Ah, pertinho, piara. Só uns dois km. Desce, desce, desce. Olha, piara, brindade épica. Olha, núcleo. Rapaz, eu me dei bem. Viu, piara? Se dá azar. Tô vivo, cara? Não, vai morrer pro vivo aqui, ó. Puxa vida. Puxa vida. Olha, piara. Achei que tem núcleo de... De... Não, vou ficar com a dela também. Vou dar uma chance. Olha, piara, mais uma mira 6. Eu vou até levar embora. Opa. Olha, pra brindade épica, ó. Que cara manja, ó. Ainda só nascer, ferindo, ó. Fechou. Tem ninguém aqui. Só tem eu. Ainda bem. Menos mal. Puxa vida. Deixa... Parar de mim, sei como. Coi, 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 vai. Certo nas canelas, ó. Aí, acabou o efeito. É... Boa... Não... Ó, até, ó, 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 ó. Deu? eu falei você não tá perto eu acho as coisas eu não tô no terceiro mas eu acho eita o que tá suporte Faleceu Boa mulher Sobe, 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 sobe Cadê? Cadê? Ah, hein Ah, tá aqui na frente Faleceu Já matei dois E pra Mentira Ah, eu vou tirar aqui Sacanagem Até agora eu vou dar um pente de rip Pra você Vou levar igual Boa, mais um Xablau Rapaz Ih, feio Esse aqui fora Esse aqui fora Sou o Batman Rapaz, tem mais uns Lutz ali na frente Tem uma Flamingo Aconteceu ainda, rapaz Olha lá Olha lá Olha lá Olha ali Olha lá Olha ali Rapaz Tem virou Oito Olha os caras passaram aqui Como que o caras passaram aqui e não pegou a... Não, pior é o carrinho pelo menos Não, pior é o carrinho pelo menos Boa botinha Vai jogar de sub Tá não Tá Olha com esse aqui Pronto Eu acho uma coisa verde aqui Quando eu pegar Tá escrito Egg Quem? Ah, é adrenalina É por causa do evento Olha o que eu... Quando eu quero eu não acho Quando eu não quero eu acho Pé da mãe Eita, bexiga Eu achei, cara Eu achei Deixa eu matei três, já, cara Tô indo pro... Boots, né? Que boot, cara? Que jogo é troca Profissa Sumiu Achei Ou não Achei Achei Tchau, tchau. Caramba, esse bichinho eu não consigo frenar, hein. Ai, já cou. Caramba, hein. Caramba, hein. Sim, ó. Ó, sim, ó. Ah, tá de neia. Vamos lá. 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 Vamos lá.